Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Seja bem-vinda a mais um Espaço Feminino. Nós estamos aqui para falar sobre a vaidade feminina hoje. Interessante, né? Como a gente falou na vinheta. A gente gosta de ser bonita, de estar bem. E nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. É o assunto de hoje. Eu estou aqui com a Rita Flórido. Estava com dificuldade de falar o sobrenome dela. Rita Flórido, que ela é psicóloga. Obrigada pela sua presença. É um prazer meu. E também vai estar aqui com a gente conversando a Bruna Guimarães, que ela é maquiadora e youtuber. Isso. Você faz aqueles vídeos de tutorial de maquiagem para o pessoal aprender? Ensinando a fazer em casa. E daqui a pouquinho também ela vai fazer para a gente a maquiagem. É um olho que você vai fazer? É, eu vou reproduzir um olho que dê para usar de dia e depois adaptar para a noite também. Então pronto. Tem dica hoje de maquiagem. E cantando com a gente vai estar a Bruna Guimarães. Opa, desculpa. Estou repetindo o nome. É a Daiane Alves. É, sou eu. A Daiane Alves já cantou em vários programas. Já, já vi aqui várias vezes. Que bom. Primeira vez no Espaço Feminino. É. A casa é sua. Obrigada, flor. Deus abençoe. Então vamos começar a pensar lá sobre o nosso assunto. O que é vaidade? Posso falar? Pode falar. A vaidade de um modo geral a gente é considerado como uma futilidade, né? Muitas vezes a gente ouve assim como se fosse um elogio, né? Nossa, ela é tão vaidosa. É, pois é. Eu acho que a gente até poderia começar diferenciando esses usos da palavra, né? Sem dúvida. Tem gente que acha que a pessoa ser vaidosa é uma coisa muito negativa. É verdade. Fútil, né? Superficial. Tem gente que não, que acha que vai dar... Desde pequenininha a gente aprende a ficar bonitinha, botar lacinho, botar vestidinho, né? E a mamãe fala, que linda! Então, quando você fica bonitinha, você se sente bem e isso tá muito colado com a autoestima, né? Que nós também não temos nenhum problema nisso, de você estar bem, de você se cuidar. Sim, mas eu tô falando do lado positivo, que eu acho que seria até mais interessante da gente abordar, que exatamente é o que tem a ver com a autoestima, né? Então, você se cuidar, né? Você estar bem, é diferente de você ficar... Mas que existe também esse outro lado, né? É um exagero, né? Existe. Eu vou falar que eu já ouvi muita gente falando mesmo. Você vê uma pessoa... Vamos falar uma mulher, né? A gente fala uma pessoa, então vamos colocar uma mulher bonita. Então, a pessoa olha e acha logo que ela é fútil. E se ela não se arruma, né? Ela não gosta de se maquiar e tal, pô, tem cara de inteligente. Mas assim, a gente sabe muito bem que é totalmente possível a pessoa, a mulher, ser uma mulher bonita, arrumada, que se cuida. E é uma mulher cheia de valores. É uma mulher inteligente. Eu realmente, pessoalmente, passei muito por isso. Porque antes, mais novinha, eu me sentia muito feia. E quando eu comecei a aprender a mexer com a maquiagem, eu descobri que eu posso pontuar. Interessante ouvir ela falar. Eu vou interromper aqui. Ela falou que ela é muito feia, gente. É, eu me sentia muito feia quando ela era mais novinha. Eu tenho medo aqui, porque ela tá com autoestima distorcida. Não, mas hoje eu me sinto muito bem. Hoje eu me sinto muito bem. E eu tento também, através da maquiagem, ajudar outras pessoas. Até nos meus vídeos, para as pessoas poderem se sentir bem. Não precisa fazer uma alta maquiagem para fazer uma festa. Mas você pontuar o que você mais gosta no seu rosto, para você se sentir bem mesmo. Ficar com autoestima elevada. E você se sentindo bem, você vai transmitir para as outras pessoas. Você vai se sentir bonita, as outras pessoas vão te ver bonita. É, porque às vezes você fala assim, a pessoa não é bonita. Poxa, mas eu não sou bonita. Eu falava para mim, eu não sou bonita. Mas se eu não me sinto bonita, como é que as pessoas vão me achar bonita? Se a pessoa não se valoriza, quem é que vai valorizar ela, né? Isso, é verdade. Mas daqui a pouquinho a gente vai ver que tem muita coisa para a gente falar. Mas vamos agora adorar com música abençoada da Daiane Alves. Por favor, Daiane, vem aqui no centro. Vamos então, poxa. Vamos adorar. Vamos começar logo cantando, né? Isso. A fé além... Não, o CD é A Fé Além da Emoção e essa música que a gente vai cantar agora, eu acho que a primeira é para adorar. Acho que é Senhor, eu te amo. Senhor, eu te amo. Então vamos, Senhor, eu te amo. Ela faz só 12, né? 12, isso. Do que me adianta ganhar o mundo inteiro e perder? Minha alma, não quero perder tempo com coisas tão banais. Quero estar no centro de Tua vontade. Quero Te adorar de todo o meu coração. Senhor, eu quero estar em santidade. Quero declarar pra todo mundo ouvir. Senhor, eu vim aqui só pra Te adorar. 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 Te amo Senhor, eu vim aqui só pra te adorar Senhor, eu vim aqui só pra te exaltar Senhor, quero dizer Agora eu tô aqui com a Bruna Guimarães Que ela já faz no YouTube vários tutoriais de maquiagem Qual é o teu canal? Bruna Guimarães Só coloca lá que me acha Assim, assim, desse jeito Só jogar Bruna Guimarães E eu tô aqui também com a Renata Isabela Isabela, desculpa, Isabela Xavier E ela vai fazer um olho pra gente Isso, eu vou ensinar o olho esfumado Já até fiz um do lado de cá pra ficar mais rápido Depois pra adaptar pra noite Então vamos lá Vamos começar com uma sombrinha marrom A gente aplica em toda a pálpebra O importante é essa pálpebra estar com uma base Ou um corretivo por baixo Que pra poder aparecer mais e pigmentar a sombra bem Porque senão acaba não aparecendo, não sobressai E você também não consegue esfumar A gente primeiro aplica E depois esfuma Ou côncavo Porque você não precisa fazer uma maquiagem mega produzida Mas você sabendo fazer pelo menos um esfumado Então essa parte aqui é fácil É só aplicar É só aplicar a sombra Aí a gente vem aqui Olha, no côncavo mesmo O côncavo é esse ossinho aqui, ó Com o pincelzinho mais fofinho É só fazer movimentos de vai e vem Vai e vem, vai e vem Esse pincel já no caso tá limpo O outro Tá limpo, eu troquei O pigmento Isso Eu troquei O bom é sempre ter os pincéis limpinhos Pra poder Não aplicar produto Esse vai clareando Só pra esfumar, né? Isso Aí vai fazendo esse efeito de degradê Que a sombra tem que ir sumindo Não pode ter nenhuma linha Nenhuma pressão Aquela coisa marcadona aqui em cima Não pode Não pode ter nenhuma marca Senão fica feio É isso que dá aquele ar de maquiagem profissional, né? Isso Por isso que a gente já sempre começa com o marrom Porque se você já jogar logo uma sombra escura Você não vai conseguir esfumar Vai subir naquele preto E vai ficar muito feio Aí você fica desesperada Fica parecendo um panda Então é bom você já começar com a sombra marrom Que já vai construindo o seu esfumado Nós estamos aqui pra mostrar que Esse cuidado com a beleza é importante, né? Isso, é importante pra você se sentir bem Aqui já é um olho que você pode usar durante o dia Você pode usar quando você quiser Pode usar até a noite Mas agora pra gente poder usar esse olho pra noite É bom a gente aplicar um brilhinho, alguma coisa Aí a gente vem aqui no cantinho E aplica um brilhozinho Uma sombra parecida Só que elas já tem glitter, né? É, mais cintilante Que você pode utilizar pra noite Vou aplicar do lado de cá também E já vai dar um outro ar pra sua maquiagem Aí pra finalizar a gente precisa do quê? Um delineado Pra fazer aquele gatinho Esse que é o desafio das pessoas Ai, não consigo Muita gente apoia Sim, é muito difícil Mas eu acho que o pessoal tem que ir treinando, né? Isso O delineado é muita prática Muita prática Mas o que eu falo O delineado melhor pra você fazer em você mesmo É aquele de caneta Ele é o mais fácil pra você utilizar Esse daqui líquido Não é muito bom pra você passar em você mesma Porque se não Se encostar Ele já pigmenta É Aí você fica desesperada E mancha Acho que o bacana é começar com lápis também Às vezes Eu uso até a própria sombra Com um pincel bem fino E faço Isso, é Esse delineado Aí você tem menos risco de errar também Verdade Às vezes tá na pressa, né? Você faz rapidinho no lápis Pode até esfumar também Até com cotonete mesmo E hoje a gente já usa Já tem aquelas dicas de colocar a fita aqui, né? Sim Fica mais fácil pra fazer o gatinho Micropó Micropó Isso Eu já vi que colocaram até cartão Colocou um cartão Sim, cartão Uma colher Vai colocar a direção correta Já Muita gente bota Fica mais fácil Você vai experimentando Vai testando Não faça o teste no dia que você vai sair de casa Abre Isso Eu falo sempre isso Testa no dia que você tá em casa mesmo De boa De boa Que você não vai sair Faz a maquiagem Não ficou legal Tira, faz de novo Aí quando fica legal Faz um monte de selfie Aí posta Mas tem gente que não gosta Fica chateada Poxa, eu tô toda produzida Não vou pra lugar nenhum Mas eu passo muito por isso Mas tira foto Ah, tira foto aí já valeu, né? Mas engraçado que eu passo Eu passo muito por isso Quando eu tô gravando vídeo Eu faço uma mega maquiagem Mas não tem lugar nenhum pra ir Com aquela maquiagem Como é que Me conta Como é que tá sendo Esse desafio de gravar Fazer tutorial no YouTube Olha, eu gosto muito Eu tô Uns dois Três anos Acho que eu vou fazer três anos Nossa E eu comecei a trabalhar com maquiagem Por causa do YouTube Porque eu colocava as minhas maquiagens lá Que eu fazia Ensinando Agora eu vou só limpar aqui embaixo A pele dela já tava pronta Mas eu só vou limpar Porque às vezes Um acabamento Às vezes suja E as pessoas começaram a ver que eu maquiava E começaram a perguntar quanto que era e tal Quando eu fui ver, do nada Eu já tava trabalhando Já tava com vários clientes E não quer nada Isso Virou profissão Virou profissão Fiz o curso Fiz o curso e tudo Me profissionalizei E hoje em dia É só o que eu faço Legal Eu tô abrindo meu espaço Então é o que eu gosto mesmo Sou apaixonada por essa área da maquiagem Eu acho que a maquiagem dá um poder pra mulher, né? A gente se sente tão mais produzida Tão mais à vontade Fica mais elegante Isso Tem uma maquiagem também suave que você faz Que dá uma cara mais de frescor De saúde Isso, é Você faz só a pele Faz só a pele Passou um contorno legal E um rímel Já dá um olhar de saúde De alegria Isso Você já se sente pronta Quase finalizando aqui Tá vendo como é rapidinho? Eu acho legal isso A gente desafiar as mulheres em casa a fazerem Tá vendo? Ela começou fazendo E agora já é até profissional É Então assim, a gente tentar Eu gosto muito Se arriscar um pouquinho de vez em quando Colocar uma coisa mais caprichada Tá ficando lindo Eu gosto muito de me maquiar Aqui na Boas Novas Até eu que me maquio Sério? Ai que legal Eu adoro quando eu vejo a pessoa que gosta de se maquiar E faz, sabe? Eu sempre incentivo as minhas clientes Eu falo, você vai perder cliente Eu não vou perder cliente Mas eu gosto que elas aprendam O produto certo Não caro E isso não precisa ser caro Não precisa Mas o produto certo Você sabendo usar, por exemplo, essas espumazinhas Pincel Essas esponjinhas aqui, elas são ótimas pra esfumar Quando eu comecei a maquiar, eu maquiei com o dedo Aí eu fui evoluindo Agora já tô no pincel Então é assim A prática leva a perfeição Isso é Hoje em dia eu também já não consigo mais maquiar com o dedo Antes eu maquiava muito com o dedo também Aquela esponjinha também que vem às vezes na maquiagem É, já vem aquele pincelzinho, né? A gente já costuma Já de criança, né? Usando esse pincelzinho E a maquiagem está praticamente pronta Você trabalhou a sobreselha dela? Só um pouquinho, trabalhei só a de cá Agora eu vou fazer a de lá Ah, então a gente deve ter a dica da sobrancelha Não é só... Não, deixei essa diquinha porque hoje em dia Tá muito em alta a sobrancelha bem contornada Só que muita gente peca na sobrancelha Porque deixa muito desenhada E não pode, né? Hoje em dia... A Isabela já tem uma sobrancelha bem marcada, bem grossa, né? Tem, a sobrancelha dela já é bem desenhadinha Mas a gente deixa mais desenhadinha ainda Pra ficar mais... Isso porque a maquiagem, a sobrancelha vai fazer falta Como ressaltou os olhos, aí vai dar... Isso, apaga a sobrancelha Natural E você só ressalta E como a sobrancelha dela é mais clarinha Eu não pigmento muito Você tá usando, no caso, uma sombra? Tô usando uma sombra mesmo Mas pode ser um lápis, né? Também existe lápis É, eu mesmo não gosto de trabalhar muito com lápis Eu prefiro a sombra, que ela é mais fácil de esfumar E não deixa muito pesado Então a gente... Aqui, essa parte da frente A gente já deixa um pouquinho mais clarinha Mais esfumada E não pode deixar aquele quadrado marcado Pelo amor de Deus E, por exemplo, pra televisão é um segredo Porque a televisão aqui tá cheia de luz Eu sou loira, minha sobrancelha é muito clara Aham, é Aí se eu não colocar a sobrancelha, não aparece E na festa também, numa foto, né? Você pega o flash Isso Então é legal você fazer a sobrancelha por conta disso Porque senão some, fica apagada Ai, tem que fazer Aí, ó Ficando mais bonita ainda, Isabela Você fez o casamento, né? A maquiagem de casamento dela Eu fiz o casamento dela Tem uma relação aqui, gente É É uma história E recente, faz um pouquinho tempo Vamos pro batom agora Abra um pouquinho Vou passar um batom rosinha Você caprichou no olho, né? Tá bem marcado Sim E o batom rosa, ele dá uma... É, mas aqui não teria problema também Botar um batom mais escuro, não Porque hoje em dia Você pode tudo O que você quiser fazer, você faz Eu acho que a maquiagem também Espresso um pouquinho da personalidade da pessoa Sim Se ela é mais ousada É A gente tá vendo muitas pessoas Fazendo algumas maquiagens bem... Os produtos estão vindo também No mercado Ah, tem muito Tem muita variação Acho que nunca foi tão em alta, né? Maquiagem É, então hoje em dia tá muito fácil E as coisas estão muito acessíveis Totalmente democrático É A Isabela, no casamento dela Ela foi uma noiva bem diferente Porque ela queria uma coisa mais discreta Mas ela não queria abrir mão do batom vermelho Porque é a marca registrada dela Então a gente fez um delineadão Uma esfumada bem discretinha E caprichamos na boca E ficou linda Assim como agora Que está ficando lindo Esse batom é opaco? É, opaco Isso Hoje em dia tá muito em alta esse batom E ele dura mais, né? Dura muito mais Só vou acender um pouquinho o concorso Ele fica mais elegante também Aquele batom muito... É, não sei o que chama Cremoso Ele vai saindo muito durante o dia Mas tá voltando também em alta o batom cremoso Então tá acesando um bastante Não é com a pessoa que pode usar aquele batom escurão, né? Que eu já vi Tá super em alta Essa depurada Tem um batom preto Quase preto Sim, muita gente tá usando agora Mas é Vai muito de gosto, né? Pra onde vai também Tem que ter esse cuidado, né? Tem que tomar cuidado É verdade A gente tá de acordo Senão você vai acabar levando susto com o pessoal, né? Você acorda que ele vai tomar um escurão, né? Preto Todo povo vai levar susto Tô dando uma esfumadinha aqui No contorno Então essa maquiagem você falou que pode ser pro dia? Isso, pro dia sem esse brilhinho que a gente aplicou Sem o brilho mais opaco E pra noite a gente coloca um brilhinho pra ficar mais tchau, mais viva a maquiagem A gente tá pronta A gente tá pronta A gente tá produzida Tá linda Obrigada, viu, Isabel? Deus te abençoe Parabéns pelo casamento, você é linda Obrigada Vamos lá, então? A gente vai continuar aqui conversando Sobre a vaidade feminina Então como a gente tava falando Que a vaidade ela pode ser tida como É um elogio, né? Na verdade as pessoas elas usam essa palavra como se fosse algo legal Isso, é verdade Mas, no fundo, a verdade da palavra leva a algo que é vazio Não é uma qualidade, é um defeito Inclusive até a palavra de Deus fala que van, né? É essa formosura, esse exagero Então eu acho que até essa palavra exagero é o segredo Isso, é Eu acho que o problema tá nos extremos disso É porque, é verdade, a gente não pode ficar exagerada uma coisa gritante Você tem que estar adequada pra cada ambiente também É o que a gente tava conversando ali em relação ao batom É, doutora Rita, como é que tá essas mulheres que chegam no consultório Essa autoestima? O que você tem percebido? De um modo geral, quando a pessoa procura, já não tá bem mesmo, né? Entendi Às vezes o problema não é com a autoestima Mas, de um modo geral, atinge a autoestima, né? E é isso, vai ter que ser trabalhado, né? Mas eu queria pegar esse gancho que você falou Exatamente desse exagero e a palavra de Deus Porque não é vã quando a gente faz uma coisa pra ficar bem Pra ficar... Porque a estética é uma coisa importante também, né? Deus criou as coisas, né? Você olha... Tudo lindo Olha aqui essas flores aqui atrás da gente São lindas, coloridas Eu acho que, não sei, né? Talvez o homem tenha distorcido um pouco isso É claro que se a pessoa viver pra ficar bonita Vai pra academia, fica o dia inteiro malhando Só pra você exibir Só tem isso aí E só quer ficar em foco e tal Eu acho que isso sim é futilidade, né? Mas você se apresentar, por exemplo Vai procurar um emprego Vai toda mal vestida Você não consegue nada Vai toda mal vestida Descabelada Não dá, né? Então acho que de alguma forma a gente precisa fazer alguma coisa assim Então tem gente que fala Ah, não vou pintar cabelo Uma moça há pouco tempo, nova, bonita Ah, eu sou uma farsa Porque... Já ouviu muito isso Não, porque eu faço botox no cabelo Porque eu faço botox, não sei o quê Porque eu faço... Porque eu me maquiei Porque eu faço academia Porque eu faço dieta Então todo mundo é uma farsa Mas por que que é uma farsa, gente? Mas eu acho que o complicado É porque às vezes as pessoas não querem fazer Não querem se arrumar pra se sentir bem É mais pelo outro Ah, eu tenho que fazer isso porque fulano faz Eu tenho que parecer com a atriz e tal Eu tenho que parecer com a modelo e tal Mas não é pra se sentir bem Esse que é o problema Exato Aí não para Não faz uma coisa e para Aí vai, faz uma e faz outra Não está só na maquiagem, só na roupa Mas vai para procedimentos estériles E tudo, sim Eu queria te falar agora E pelas posses também O trabalho, às vezes, é uma vaidade O trabalho é demais Porque eu quero conquistar Para verem que eu sou alguém Para dizer que eu sou alguém Por isso eu tenho valor E assim, eu acho que acontece muito Como a gente está falando sobre isso, né? Desse extremo Às vezes a pessoa não se arruma Ela não é uma pessoa vaidosa E esse extremo dela Para o lado negativo Afeta a alma Afeta o coração Afeta a mente Ela que é psicóloga Vai saber falar muito melhor do que eu Mas também O exagero Ele também afeta Porque hoje a gente vive Aquela geração Que não está satisfeita com nada Às vezes você vê uma pessoa Que é bonita Uma pessoa que não é gorda E que não Olha isso aqui Nossa, é verdade E acaba que prejudica também A alma da pessoa Situações, por exemplo, de relacionamento familiar Eu deixo de sentar na mesa Para comer com a minha família Porque eu não quero comer Eu quero emagrecer Isso Então, eu deixo de ir para o restaurante Já ouvi pessoas falando isso Não vive Não vive Porque Até se torna uma pessoa chata Difícil de conviver Porque ela só pensa nela Então, a vaidade também gera um egoísmo Que me afasta até das pessoas Você tocou num ponto importante Que eu vim até pensando nisso Um pouco que Da questão do narcisismo, né? Do mito do narciso Que se olha na lagoa lá Se acha lindo E aí, tudo eu Tudo eu, né? E dá um pouquinho, então Já viu que o assunto é muito bom Vamos falar muitas coisas interessantes Então, se você quiser Compartilha Chama alguém para assistir Esse programa especial Sobre vaidade Daqui a pouquinho A gente volta com mais Voltamos para falar Sobre esse assunto tão interessante Que é a vaidade Que muitos levam como um elogio Mas a gente está vendo aqui Que a vaidade é algo vazio Então, eu não quero ser reconhecida Como uma pessoa vazia Eu creio também Que você não deseja isso Então, eu creio Que a gente precisa se cuidar Nós precisamos estar bem Lutar pelas coisas que a gente quer Por um propósito muito maior Que é algo que está No coração mais profundo, né? Algo com valor E a vaidade Às vezes nos leva Para uma outra direção A gente estava falando Que você finalizou Num outro bloco Sobre o egoísmo, né? O narcisismo O narcisismo Que, aliás, é tido Até como uma doença muito atual, né? As pessoas estão se amando demais, né? Eu gosto muito da frase de Jesus Que você tem que amar o próximo Como a ti mesmo, né? Então, nesse ponto Mata qualquer questão, né? Mas as pessoas, de um modo geral Estão hoje Principalmente aqui Rio de Janeiro, né? Cidade maravilhosa Praia As pessoas estão dando muito valor A aparência Realmente Esquecendo o coração Acabou Você chega perto dessa pessoa Ela é vazia Ela não fala O que ela fala É muito Superficial Mas esquece De cuidar da alma É importante você estudar Ter conhecimento Falar coisas Ter coisas A acrescentar Assuntos, né? Mas quando você enriquece O seu interior Você, de alguma forma Vai expressar isso Na aparência Aí é legal E saber, né? Que as pessoas Na verdade Algo que eu acho Que a gente vive muito hoje Também Essa questão Até que a Sara está falando É a questão do valor O valor das pessoas Não está naquilo Que está por fora Está naquilo Que está por dentro Então assim A gente se cuida A gente se ama Mas o nosso valor Está dentro Então nós precisamos Enxergar o outro Pelo que ele é E não por aquilo Que ele está aparentando ser Mas a sociedade Está valorizando muito Uma pessoa chega de terno Todo impecável Hum, deve ser um doutor, né? Pode ser um mendigo Que foi Péu lá na rua Foi produzido E foi produzido, né? A aparência Ela pode maquiar, né? Uma verdade Eu acho interessante Também a gente falar Que dependendo da cultura Esse cuidado Com a beleza É diferente, né? Por exemplo Eu fui na África Há pouco tempo Quer até mandar um beijo Para a Débora O pastor Romário Visitei lá Os nossos missionários Da nossa igreja E a gente vê Como eles usam estampas Como eles usam Isso É muito da cultura Coisas elaboradas Na cabeça E tranças, né? Muitas tranças Morei na Angola Foi? Morou lá na Angola? Oito anos Ai, tô que benção Conhece bastante Dessa realidade Então dependendo da religião Dependendo também Da cultura E da região Onde a pessoa mora Ela vai se importar De maneira diferente Nessa questão Do cuidado pessoal Mas a vaidade Tá lá No bom sentido, né? De querer se arrumar De formas diferentes É, ficar bonita, né? Mas tem muita gente Que tem a vaidade Dentro dela Mas tem vergonha De botar pra fora Eu já atendi Muita gente Que fala Ah, mas eu não sei Eu tenho medo Eu tenho vergonha Do que vão falar Eu não fico bem com isso, né? Isso não combina comigo Não combina comigo Então tem gente Que quer fazer alguma coisa Experimentar uma coisa Quer se arrumar Fazer alguma coisa Mas tem medo Do que vão achar Eu falo Gente, se joga Se você não se sentir bem Aí você tenta mudar Tenta procurar o seu estilo Mas se joga Não fica presa, não Porque aí fica ruim Você não consegue melhorar Eu já vi pessoas Que sofreram, assim Uma transformação radical Programas de televisão Que eles encontram alguém Que eles viram Que a pessoa Estava realmente jogada Porque E às vezes A mulher Interessante de falar isso Mulher que tem filhos Cuida de casa E acaba Ah, não preciso me cuidar E ela sai pro supermercado Com um pijama E volta pra casa Pedendo a cebola Então, assim E essa pessoa Passou por uma transformação Que no final Ela se vê De uma maneira diferente Ela se porta De uma maneira diferente E ela chora Emocionada Por ver que ela pode Ser diferente Então, por ver Como mexe com a emoção Nessa questão Desse cuidado Você estava falando Daí Eu estava pensando Que é a questão Para a gente mesmo E para o outro Como que o homem Também valoriza Uma mulher que se cuida Não é? Se a mulher não se cuidar A gente vê até Que tem a ver Com respeito A higiene Básica Só precisa usar uma maquiagem Super elaborada Mas ela tem que estar cheirosa Ela tem que estar limpa Tomada um banho Bem arrumada A roupa passada Sem furo Parece bobagem falar Mas a gente sabe São os detalhes Tem mulheres em casa Que estão acudadas É verdade E o maridão E o maridão chega em casa Ela está lá Como se não se valorizasse Então acho que é legal isso É para você Faça isso para você E assim Eu acho também Uma coisa muito interessante É porque Tem pessoas que acham Que a vaidade Ela está ligada Simplesmente Aquilo que é externo Mas existem muitas pessoas Que não se cuidam Mas o seu interior É cheio de vaidade É verdade Outros tipos de vaidades Completamente prejudiciais E bem diferente E assim A gente tem que falar Que é muito possível A pessoa se cuidar Sem uma pessoa bonita Sem uma pessoa Aparentemente Super bem arrumada Mas é uma pessoa Que não tem vaidade Dentro de si Que ela tem muitos valores Tem muitos valores No coração É generosa É bondosa Que a gente só liga a vaidade Aquilo que é externo É verdade É que nem às vezes A humildade Sabe o que é interessante? A gente só acha que a humildade É que ele é uma pessoa assim E tal E às vezes não A pessoa está cheia de orgulho Dentro de si Então assim São coisas opostas Mas que Tem uma história na Bíblia Que o livro de Esther fala Dela Que ela era uma órfã Criada por um parente E aí surgiu o desafio Do rei Que convocou E chamou todas as mulheres Para ele escolher uma E elas foram preparadas Durante anos Passaram por banhos E o interessante Que deram a elas Objetos para elas se ornamentarem Para ficarem mais bonitas ainda E o que eu acho muito interessante É que fala na palavra Que Esther Ela pediu o conselho Para o senhor Do rei Para ele dizer O que achava apropriado Ela usar E aí ela então Usou o que era apropriado Acho que essa palavra é fundamental E foi escolhida Porque também tinha valores Dentro dela Tanto é que ela se desafiou Até a morte Para salvar um povo Então assim Ela não olhou só para ela Porque ela poderia ter ficado ali Ah, vou cruzar meus braços Agora sou rainha Estou bem Mas não Ela viu que aquele papel dela Era mais profundo Era mais importante Lembra até aquele versículo mesmo De provérbios Até você citou no início Que a primeira parte diz que Vã é a formosura A beleza é passageira Mas Aí a gente tem o mais A mulher que teme ao senhor Será louvada Será elogiada A pessoa que teme ao senhor A gente já imagina Que ela busca os valores Que são eternos Então não são só esses passageiros Então a gente vê Deus fala na palavra dele Que ele fez as flores lindas Então ele não vai dar Para você o melhor Deus quer o melhor Para cada um O dia que a gente é Fique bem A gente é templo do Espírito Santo Isso É verdade Como é que a gente não vai A gente tem que cuidar da casa É verdade O próprio Jesus fala Quando você jejuar Não fica assim Todo cansado Acabado Não Lava o seu rosto E fique bem Então é uma questão social isso Eu estar me sentindo bem E me mostrar bem Mas não me mostrar De forma vazia Mas me mostrar Porque estou E precisamos lutar por isso Essa busca Que você falou É muito apropriado Muitas pessoas Estão buscando demais Essa aparência Tanto é que a gente vê O comércio aí Vendendo maquiagens Vídeos Que todo mundo Querendo ficar bem Por fora Mas como é que eu faço Para ter esse equilíbrio? Pois é E a mulher atual Já tem essa consciência Vamos estudar Vamos nos aprimorar Então Quem pode Está lançando mão disso Procurando fazer cursos E faculdade mesmo Até adiando casamento Adiando maternidade Para poder crescer Como indivíduo Como indivíduo Acho que O ideal é a gente usar A palavra vaidade Realmente Nesse lado positivo É estar bem Apropriada Como você usou A palavra Que é apropriadíssima E a mulher Hoje em dia Ela vive uma correria Muito grande Uma correria E uma cobrança Porque ela Não é verdade Porque é muita coisa Que a mulher faz Ao mesmo tempo Então imagina Se ela não se cuida Como é que fica Ela Ela precisa ter um tempo Para ela mesmo Dentro de tudo isso Acho que uma coisa Que também é muito importante A gente não ficar julgando Muitas pessoas Você não veio aqui Para julgar Mas o que eu puder fazer Para ajudar As outras pessoas Eu me lembro Quando eu era Bem novinha Estava entrando Saindo da infância Para a adolescência Uma amiga minha Chega e falou para mim Luana, essa tua roupa Está feia Você tem que se vestir melhor E começou a me influenciar Porque a minha Minha cabeça Não era de criança Não me importava Tanto com isso Mas acho que essa questão Do amadurecimento Do entendimento Do meu corpo De quem eu sou Para onde eu vou Se eu quero ser Uma profissional Bacana Estar adequada Numa festa Numa Num evento social Eu preciso pesquisar Eu preciso estudar Acho que Sabe Às vezes Parece tão superficial Mas eu preciso Me inteirar Dessas realidades Para estar de acordo Eu não posso ir Para uma festa De dia Como se fosse Uma festa Como a gente falou Da maquiagem Como se fosse A noite De chinelo Entrar num restaurante Sem camiseta Aqui o povo da praia Aqui no Rio de Janeiro Tenho o hábito De usar Mas não Eu tenho que Em cada ambiente Que eu vou Eu preciso saber Me cortar Você tem que combinar Com o ambiente Você não tem que Chamar atenção excessiva Num ambiente Que você chegar As pessoas vão extrair Às vezes a pessoa Está achando que está ruim Eu acho que A gente tem que pensar Muito nisso Eu às vezes Até acabo Pecando nisso Mas hoje eu estou Me policiando Porque como eu sou Maquiadora Às vezes eu vou fazer Uma coisa pequena Básica Quando eu vou ver Eu estou igual Estou toda Produzida Isso Quem custa colocar Mais alguma coisa Eu já me disse Tipo vou sair hoje Básica Isso vou sair básica Mais um pouquinho Aí você vai fazendo A fazenda Meu Deus do céu Interessante Se a gente for Aprofundar um pouquinho Muitas dessas pessoas Que estão assim Nessa coisa de Nesse afã De ficar bonito Para ser admirada São pessoas que No fundo São carentes Provavelmente Não tiveram Uma infância muito boa Com os carinhos Dos pais Que é muito importante Que os pais Elogiem Sempre que possa Incentivar Com uma palavra positiva Sabe o que eu acho interessante Falando sobre elogio É que muitas vezes A gente acha que elogiar É linda É só isso Não elogiar É dizer você é muito forte Você é inteligente Você é capaz Você é uma bênção Você conseguiu Se você se esforçar Você avança Eu tive muita referência Também Em relação a isso Com a minha mãe Com o meu esposo Também Porque eu não acreditava Muito em mim Então eles falavam Não você é capaz Você trabalha bem Você maquia bem Você pode Porque eu tinha muito medo De maquiar a noiva Eu maquiava a madrinha Qualquer pessoa mais noiva Eu tinha muito medo Muita responsabilidade É muita responsabilidade Eu falava Não que isso Você trabalha bem Você consegue Então hoje Hoje eu fico Eu trabalho Faço minhas maquiagens Confiando completamente No meu trabalho Hoje eu estou Completamente bem Então como elogio Foi importante Isso me ajudou muito Me ajudou muito Eu a confiar em mim Porque eu não tinha Essa confiança Confiável em qualquer outra pessoa Mas em mim Eu não conseguia Eu tinha muito medo De seguir em frente De dar um passo muito grande Eu ficava muito nervosa Igual agora Que eu estou abrindo Meu espaço Meu Deus do céu Eu acho que é um passo Muito grande Aí minha família Não consegue Você vai conseguir Você tem que tirar O seu medo Como é que você vai Saber se você vai conseguir Lá na frente Se você não fizer Está vendo como a coisa Transcende a questão Da futilidade A questão emocional Série Se ela não tivesse Tido esse incentivo Provavelmente O que seria dela agora? Travava Travava num certo ponto Como tem gente assim Que desiste da vida E fica deprimida E não para de viver Precisa Precisa muito E muitas pessoas Adorecem Por causa disso Porque alguém Diz para ela Que ela não Não tem valor E aí ela acaba Gerando Essa ferida Dentro dela E aquilo vira Uma doença Ela pode ficar deprimida Então acho que assim Como é que eu faço Para essa minha estima Recuperar essa minha estima Essa minha autoestima A gente pode fazer Outro programa de autoestima Mas basicamente A nossa autoestima É formada Pelo exatamente O que a gente escuta Das pessoas importantes Para a gente Pai, mãe Principalmente Ou quem cuida O cuidador E pelo que a gente faz Então muitas vezes Se a pessoa fica Você é burra Você é burra Você é burra Você não vai fazer nada bom Então eu sou burra mesmo Acredita Acaba acreditando Acredita e forma isso Então a gente tem que fazer Ao contrário Isso A gente como veículo De informação De televisão Acho que é importante A gente passar isso De Quanto mais você puder Jogar seu filho para cima Melhor vai ser para ele Por exemplo Eu acredito Que eu não sirvo para nada Como é que eu posso melhorar Com os desafios Que eu vou colocando Na minha frente Muita gente vence Exatamente Ah, eu sou feia Eu sou desajeitada Estabanada Mas então Eu vou estudar E passa a ser Só tira dez Então ela começa Pelo que ela faz Um pouco Contrapor com o que ela ouve Dá uma equilibrada Eu já vi um tratamento De choque A pessoa se colocava no espelho O psicólogo colocava A pessoa no espelho E começava a falar Me diga quem é você E ela começava a dizer E a outra pessoa Dizia quem ela Achava que ela era Nossa, para mim Ela é uma pessoa Super agradável E ela não se achava assim Mas é bom ouvir os outros É verdade A respeito de si Tem gente que não se conhece Eu acho que nisso Que ela está falando É muito importante Porque tem gente Que não sabe Os seus talentos Na verdade Naquilo que ela é boa Para fazer Não se conhece Não sabe aquilo Que tem dentro de si Às vezes é admirado Por outros Mas ela não consegue Se admirar E não consegue Se encontrar Às vezes não consegue Falar mais de duas Qualidades de você mesma Eu já vi muito isso É verdade Vai numa entrevista De emprego Me dê cinco qualidades Sobre você Não consegue falar Tem outros Que já falam demais Fala demais Tem esse equilíbrio Eu tenho que encontrar em mim Deus me fez com amor Ele me fez preciosa Então ele me deu dons Capacidades Se alguém consegue fazer Eu também consigo Então começar a resgatar Esses valores Ou até mesmo Verificar Onde foram Esses traumas Essas questões Que me deixaram Para baixo E trabalhar isso Será que eu sou isso mesmo? Eu acho que é muito importante Porque tem gente Que acaba entrando No outro Ver alguém que é espelho E quer fazer o mesmo Que o outro Então eu acho que é muito importante Não imitar alguém Ser autêntica Ser você Ter a sua identidade Isso acontece muito Quando a pessoa Exatamente não passa Satisfeita consigo Começa a querer Ser reflexo de outra pessoa E busca a satisfação nisso Em aparentar alguma coisa Verdade Mas eu acho fundamental Então de forma resumida Mais ou menos Que a vaidade não é algo bacana A vaidade exagerada 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 É porque você acaba vivendo Para você mesmo E a pessoa que vive Para ela mesma Ela é egoísta Ela é arrogante Ela passa por cima De outras pessoas Para conquistar o que ela quiser Porque ela só pensa nela Só olha para o próprio umbigo E na verdade eu creio Que nós estamos falando aqui Sobre Na boas novas Nós queremos anunciar Que é muito importante Você saber que Você é igual a todo mundo Deus nos olha Únicas Mas iguais Verdade E ele nos valoriza E nós precisamos Nos valorizar E como você falou Muito bem Amar uns aos outros Como a Nós mesmo Só pode amar alguém Que se ama Verdade Então precisamos aprender A nos amar Nos respeitar Os nossos limites Esse equilíbrio é fundamental Então né Totalmente fundamental E também entra dentro Daquela questão Quando a gente fala Da vaidade feminina Dentro da disputa feminina Porque aquela Que se cuida demais Não se cuida Para ela Às vezes se cuida Para disputar com a outra E chega alguém melhor Mais bonita Mais arrumada Aí dá aquele tique Não, peraí Você sabe que é interessante Que quase todas As mulheres Principalmente Acham que a outra é melhor Quando a outra Também está achando Que você é melhor É verdade Então se você parar Para pensar Aqueles pensamentos Que ninguém sabe O ideal é se preocupar Quem é você Olhar para você E saber Eu sou Parar de se comparar Isso E eu acho que Quando você encontra Em alguém Alguma coisa bacana Você se inspirar E fazer Não ficar com raiva Da pessoa Porque ela é diferente Mas você se inspirar E sobretudo Buscar a Deus Ter esses valores Que você falou Estudar Eu acho que A gente aprende muito Lendo a Bíblia A palavra de Deus Ali tem virtudes Que a gente aprende A valorizar Ao cuidar De outras pessoas Entende o propósito Da nossa própria vida Nós não fomos feitos Para nós mesmos Nós fomos feitos Para algo muito maior Que é Levar o amor E buscar A Deus E eu acho que Isso Fica bem claro Então assim Outra coisa Que eu acho interessante A respeito da vaidade É a questão das posses Que eu quero conquistar 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 E como a gente falou Tudo É vaidade Se não for Para a gente viver Eternamente Aqui fica tudo Fica Vai ficar Isso aqui tudo vai passar Isso tudo Vai ficar Como a gente falou Do provérbio 31 30 A formosura Ela passa Ela passa A idade chega Eu acho que se preparar Para isso Para entender que A minha idade está passando Mas eu tenho que aproveitar Cada período De acordo com a minha época E ser feliz É mais importante É mais importante A gente vai para um rápido intervalo E já já A gente volta Voltamos para encerrar Esse assunto Nós estamos falando hoje Sobre vaidade feminina Mas eu quero aproveitar E convidar você Para entrar No nosso site Conhecer Toda a nossa programação E se você perder Algum programa Você também pode entrar No canal do Youtube E ver todos os nossos programas Compartilhar com seus amigos E abençoar vidas Também quero te convidar A lá no site Você semear Na Boas Novas Você pode fazer Com um real A cada dia Uma grande obra E participar Dessa missão Que é levar A palavra de Deus Levar vida Luz Levantar a autoestima Das pessoas Que estão em casa Nos assistindo E na realidade Muitas pessoas Nos assistem Em hospitais Até mesmo Em presídios É um desafio Fazer programas De 24 horas Nós fazemos programação Ao vivo Nós fazemos programação Muitas horas Isso requer produção Requer edição Pessoas Mão de obra Qualificada E é custo Por isso eu te convido Para fazer parte Da Boas Novas Semeando E sendo um missionário Também Para o mundo Deus abençoe você Sempre Muito obrigada Os nossos parceiros E eu estou aqui Com a Rita E com a Bruna E também Com a Daiane Eu queria que a gente Encerrasse E falasse um pouquinho Cada uma Dessa uma conclusão Especial Sobre esse assunto Por favor Rita Acho que pelo que a gente Falou O importante era Deixar A questão da vaidade No mau sentido E a vaidade No bom sentido No sentido de se cuidar De melhorar E que a gente Possa buscar Sempre a boa E se está com a ruim Por que está com a ruim O que eu posso Fazer por mim Diferente É que a gente Possa se conhecer Ver o que é bom Para a gente mesmo Querer se agradar Acho que a gente Deveria começar A fazer isso Como eu posso Me agradar hoje Então trabalhar No que puder Se arrumar assim Se embelezar assim Para se sentir bem Não para o outro O outro vai ser Consequência Na verdade A gente se arrumando Se sentindo bem Todas as outras As pessoas também Vão sentir Que a gente Se sente bem E vão ver A nossa beleza É o que a Bruna Está falando É se aceitar E assim Uma palavra Que nós usamos Aqui muito Hoje foi equilíbrio Então o que eu falo É Busca o equilíbrio Saia do extremo negativo Saia do extremo positivo Se equilibre E buscar também Essa mulher Buscar os seus valores Internos Elas falaram também Se conhecer E provérbios 31 Você que é a mulher Meditar em provérbios 31 Que fala sobre essa mulher Que trabalha Estuda Cuida do marido Administra Ajuda os outros Faz mil coisas na vida Mas se ama Se valoriza O seu valor É sede De joias É sede De pérolas É sede Eu estou lembrando De uma vez Eu levei uma pregação Numa igreja E eu falei Que existem muitas pessoas Atoladas em dívida Então sobretudo Você não precisa ter Tudo do melhor Você precisa ter O que você precisa E o que Deus te deu Então Se valorize Respeite os outros E saiba que o valor Está no seu coração Deus te abençoe Estamos finalizando O Espaço Feminino Espero que tenha abençoado A sua vida E agora eu vou chamar Uma música especial Para adorar Para adorar Isso Para adorar Com a Daiane Alves Vamos cantar Lá em Samaringá Vinha uma mulher Que por muitos Era desprezada Quando junto ao poço O mestre a chamou No encontro Que mudou A sua história Ele não olhou Para o seu exterior Mas se importou Em dar-lhe água Para beber E ela se encheu E ela se encheu D'água viva Que formou E isso gerou Nela Nova vida Para adorar Para adorar Para adorar Foi chamada por Jesus Para adorar Para adorar Para adorar E chamada por Jesus Para adorar Para adorar Um adorar Um adorar Um adorador Espírito Em verdade Um adorador Deus muda a sua história Um adorador Sempre Amém Deus muda a sua história